Meu povo, como vocês viram, a mãe pediu revanche, então a gente vai fazer aqui a parte 2 do vídeo, só que dessa vez é com perguntas da nossa cabeça, entendeu? Porque é isso, a gente tem que dar chance, né? Papo Abirré, que ela tá toda molhada, bichinha, deu foi pena. É, né? Enfim, meu povo, vamos começar, quem começa agora? Vou começar comigo, eu vou sentar e a senhora fala a pergunta. Ah, vai. A pergunta é da cabeça dela, lembrando, viu? E é o que é? Minha pomade tá em cima, eu acho que a pomade tá em cima. Pode tomar a pomade semelhante, mas com a pomade se espreme. Não, pera, minha pomade... Minha pomade tá embaixo, minha pomade tá em cima, quanto mais minha pomade se espreme, mais minha pomade semelha. A bexiga? Não. É o que? Errou. O que é? Diga a resposta. É uma apreensão de uma casa de farinha, porra. Mãe, o que diabo é uma apreensão de uma casa de farinha, porra, diabo é que eu ia saber? Não tem feito, viu? O que é, o que é? Em casa tá calado e no mato tá batendo. É o machado. É, hein? Eu ia falar, teu cúco tá inchado. O que é, o que é? Em casa tá calado e... Ai, não. Eu já não acabei de fazer essa, vai. Pois o que é, o que é? Sai do canto e deixa o branco. Sai do canto e deixa o branco? É, bem fácil, hein? Corretivo. Não, é o galinhão. A galinhão. É um ovo. Ela não sai do canto, deixa o ovo. O que é, o que é? Acima do joelho, abaixo da cintura e quando anda balança. Vixe Maria. É a mesa. A mesa? Não, é um cato. Não, mãe. Me esqueceu. É as mãos. Ai, é que... Tá acima do joelho, abaixo da cintura e quando a gente anda em balança. O que é, o que é? Eu de frente com tu, tu de frente com eu, palmo que Deus me deu e empurrei todos vocês. É palmo? É? É o espelho não, né? Não. É o que? É a chinela. O pé é igual de calça. Mas como assim? Eu não entendi. A chinela não tá em frente com a gente? Tá. E a gente empurra o pé nela? Empurra. Então pronto. Mas qual é o sentido da pergunta? Eu não entendi não. É a chinela. Gente, eu não conheço isso não. É assim. O que é, o que é? Todo mundo taca o dedo, é redondo e começa com a letra C. Ixi, Mariana. Começa com a letra C, é redondo e todo mundo taca o dedo. Papi H tem que tacar o dedo. É o cu? É não, mulher. É o CD. Mas banha logo. Banha logo não. Eu faço hora só. Eu faço suspensão porque eu sou mal. Bora, Mariana. Bora pra onde? O que é, o que é? Pelo por fora e pelado por dentro. Tem pelo por fora e é pelado por dentro? Sim. Pera, esse eu sei. É os olhos da gente, né? Não, é os olhos. Ovo. Os olhos? É. Ah. O que é, o que é? Tá no meio da letra O. O. O que é que tá entrando no meio do ovo? A gema. Não, é a letra O. Não. Não, é a letra V. A pé de ovo? Tá bom, eu não acertei nem fazer a pergunta. Vai, a mãe. Olha o céu como tá bonito. Tá lindo. Mulher, tá fazendo calor. Esse dia eu pensei que eu chovei. Ó, não valeu não, viu? Valeu. Eu vou encher mais bexiga só pra estourar na senhora. Livre da mamãe. Então, meu povo, esse foi o desafio que a minha mamãe. A senhora gostou da revanche? É, né? Da revanche. Ah, revanche eu gostei. Mas é, meu povo, foi isso. Vocês viram que ela enrolou que só, mas eu tive que dar a chance pra coberra da velha. Eu fiquei com pena. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta se você quer mais vídeos desse tipo, tá bom? E deixa aqui também se vocês querem que eu traga ela de novo pra fazer outras brincadeiras, tá bom? Queira não, meu povo.